O Félio vai preparar agora aquele almoço de domingo Ih, aquela lasanhona Ih, ih Que molho é esse aí? Molho branco Arrasou Ô Félio, nunca fiz a lasanha Nunca fiz Eu gosto da bicha quadrada Mas aqui não tá quadrada, vai redonda Na cozinha com o Félio O nome agora do quadro do canal Natan, eu sou péssima pra fazer vídeo Não sei nem fazer vídeo, nem conversar Ela tá montando, já vi o make Como é que você acha que eu sei fazer tutorial? Topo Hum, franguinho com presunto Hum, caraca Afinal, eu precisava dar covid então Tá queimado Botar um queijinho Hum, meu Deus Eu achei que tinha cozinhar aquele macarrão ali primeiro É porque ficou muito bom Porque ele já cozinha, né? Com molho azul Nossa, mais molho branco Que delícia Meu Deus do céu Eu vou me acabar de comer hoje Nossa senhora Pera aí Hum, agora finaliza assim Faz duas camadinhas de cada coisa Três? Ah, minha Maria Que delícia Vou repetir as camadinhas Hum Depois que eu ia quanto tempo no forno Ah, doeu Mas vai quanto tempo? Mais meia hora? Mais meia hora Que tanta raia Se fosse mais cedo Eu tinha que voltar lá pra derrubar esse presunto Falei que a menina Eu quero presunto, hein? Ela foi cortou o presunto Eu cheguei E o que eu vi que era o presunto? Nossa senhora Hum Se quiser ficar acostumado Fazer isso com todo mundo Vai entrar com o Facebook aqui mesmo Eu gosto Direitinho O cara Pelo incrível Vai colocar É Bora jogar aquela Hum Aquela azeitoninha Nossa, eu acho tudo orégano Em cima de lasanha Assim Em cima de tudo Eu coloco orégano Nossa, muito bom Agora finaliza com aquela Azeitoninha Hum, cheiroso 15, 20 dias Talvez chegue antes É, menino Essa lasanha hoje promete Salve, família Salve, rapaziada Nesse ano Mais um vídeo Zou chave aqui no canal Hoje nós vamos almoçar Na casa da coroa Que você tá aí Oriando essa panela aí, velho E a lasanha Vai sair, não? Você tá com fome, não, Tierra? Esperando a lasanha, né? Deixa eu ver como é que tá aqui Pode abrir, mãe? Pra ver só? Não apaga, não? Olha isso, galera Nossa, a gente até julgou a câmera Olha que delícia Cuidado com o botão de quente Essa agora ainda Não, é porque veio aquele vapor Enrugou ela todinha Ô, vamos pra cachoeira Depois então Que a gente comer A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar a vasilhinha Levar um pedaço de lasanha É claro E tem pudim, tem pudim Ah, olha o segredo aqui Isso vai dar certo, será, mãe? Se não der, é como o mesmo jeito É Tá gostoso? Se não ficar bonito e ficando gostoso, tá valendo O negócio é ficar bom, né? É, e comer o de novo Você fica assim, ó Desculpada? Vou lá, fica assim, ó, gordinho Olha o resultado final aí, ó Lasanha monta E aí, curtiu o lugar? Lógico, né? E essa camisa do Flamengo aí? O Flamengo foi campeão Ó, galerinha, a gente encostou na cachoeira aqui agora Como de lei Como sempre Como sempre Água que passarinho bebe Água que nós bebe Ui, aqui tá ali mesmo, hein? Caralho Vai cair Olha esse lugar, Willa Dá uma reparada no lugarzinho Quase que eu caí, mano Olha o lodo Olha esse lodo aqui, ó Deu um pisão aqui, ó Ui Quase que eu desci com a cachoeira abaixo Nossa, aqui tá lisão, ó Chega aí pra você ver o negócio Você já viu essa parte, ó? Ó que massa esse lugarzinho Vamos ficar sentadinho aqui No fresquinho de boa Olha isso Que vibe, mano Fala, nega Você vai tomar um capote, Willa? Eu vou, velho Caralho É isso daqui Vem, eu sou a empresa é paga Misericórdia Sangue de acima Sai daí logo Senta aí Vai tomar um banho hoje? Será? Eu tenho certeza que não O milagre acontece? Mentira, Willa Aquele dia eu não tomei nem você tomou Ficava chover Tava tarde Tarde Pois é, eu tive que não E frio, hoje tá calor, mano Como é que desculpa, não? Pois é, né? Você já tô muito divertido Você só toma cuidado Você não cair aí Senão você vai cair Lá embaixo a cachoeira é alta E não escapa não, viu? Tá refém? Não, toma cuidado, mano Sério, é perigoso É, fica brincando, boba Que é perfeito, velho Ó, velho Uma cachoeira também, tá? Sinto falta da praia na capital Mas aqui a cachoeira é massa Willa, você vai acabar caindo, mano Tá aonde? Ele vai escorrer, tá ligado? Já vai descer Já cai na cabeça dos outros lá embaixo, né? Tem muita água Tem muita água pra cair na cabeça dele Aham Não vai fazer nem diferença Não tá ruim, então Tem uma caída da água sinistra, galera Alto pra porra, mano Deixa eu ver se vai dar pra mostrar Porque aqui tá cheio de água Vai ter como eu descer, ó Limite Tá, velho O lugarzinho aqui é massa Curtiu mesmo? Gostou? Gostou daqui? Uhum Sério? Hã? Gente, olha que vista linda Eu vou levantar O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí, Willa? A boca tá vindo Pode ir, eu vou mostrar não Gente, o que você tá fazendo aí, Willa? O que você tá fazendo aí? Eu tô te filmando, não Fica de boa O que? O que você tá fazendo aí? Tá mijando? Ô, mas eu tô com vontade de mijar Daqui até lá um caminho longo Tá certo, errada não tá, né? É melhor que mijar na estrada, né? É Pois é Cuidado com a vaca aí Que ela tá aqui do seu lado Minha, para com isso Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai a vaca, moço Para, viado Para, mano Não, segura aqui Esse daqui também Ó, tem um ali, ó Vai logo, vai logo Zé, ela quer Vaquira Olha os corres pra ir na cachoeira Tá vendo? Nossa, velho, tá muito lindo Olha isso Não tinha uma foto ali? E as vacas lá Não tô doida Alguns momentos depois Ó, a gente já chega em casa Atacando Lasan, refrigerante Pudim Fora o pão Fora o pão que você já comeu Que tinha um cada aqui dentro Só tem mais um Foi Eu gosto de umas 4 horas Eu não entendi o que ele falou A gente gosta de umas 4 horas em comer Por aí, tá Ó, esses pudim Tavam me chamando a atenção Mas eu vou comer uma lasanha Primeiro e depois eu como o pudim Ah, é lógico É só fome Você tá com fome não? Não vai falar que não Agora não Já comeu um monte de coisa, né? Aham Isso aqui não vai se abraçar a calda amanhã Galera, vocês olhando assim Parece que eu tô brigado com todos os barbeiros da cidade Mas porque a situação tá precária, meu Tô parecendo um Wolverine, hein, mano? Tá Eu já tomei meu banho Já coloquei minha roupinha Deixa eu mostrar meu look pra vocês Ah, vamos dar um rolê, né, Farming? Olha o lookzinho do pai Hum, mexe Moleque tá chato O que acontece, galera? Eu tô no quarto da minha mãe O Willow tá tomando um banho no bolheiro lá de fora Lá da sala Do banheiro da sala da casa E na hora que ela sair Eu vou chamar ela pra gente tomar um sorvete Pra ver se ela topa, tá ligado? Eu acho que vai topar assim Com certeza, né? Não é possível Vou chamar o Willow pra tomar um sorvete O que você acha? Boa Boa? Eu aproveito o embalo atrás de uma diversa coleta aqui É isso que eu vou te perguntar Você quer um milkshake, alguma coisa? Um sorvete, um picolé? Eu quero um açaí Um açaí? Um açaí de quanto? 500? 700? 500 500 ml? Eu vou tomar sorvete É em outro lugar Tem que ser açaí mesmo Ah, deixa eu falar É o drama Vou trazer o açaí pra você então Não, não quero Não quero sim Eu vou trazer Você vai fazer o trajeto Só vai ver Você vai comer o açaí O que você vai falar comigo? Eu vou enfiar esse açaí na sua garganta Você vai comer o açaí Você para de birra Tira esse bico da boca Tira esse bico Você vai comer Você quer? Eu sei o que você quer Olha quem resolveu tomar um banho Pela glória de Deus Coitado de você E aí? Bora tomar um sorvetinho? O que você acha? Vou comer uma roupa Falei que a gente ia sair Mas eu não falei pra mim Mas a gente vai tomar um sorvete Se tiver aberto Você só chegou aqui com essa roupa Ontem tirou É, vai com ela mesmo Não tem nada a ver não Quantos minutos aí? Cinco horas, né? Dez Nossa, Willa Eu vou te esperar até lá fora já Pra menos suar aqui dentro de casa Já tô calor aqui dentro Não, eu vou te esperar ali fora Você quer te mostrar no outro Agora eu fiquei interessado O que você quer me mostrar? Eu fiquei curioso na verdade É o que? Tia, o que é isso? Parece que... Tá doido, Willa O que é isso que tá aí? Tá doido, pode ver isso não Deixa eu ver, liga Não Mostra Pra que que serve isso? Agora serve Pra nada É da tamanho de pele Pô, a maior pele Ainda é disso que você não tava falando Mas tá bom Tô te aguardando, viu? Dois mil anos depois Agora é hora de quê? Sorvetinho Toma um sorvete Você gosta de sorvete? Você gosta de um açaí, né? Porque todo dia a gente tava tomando açaí, né? Fala Tomando açaí eu não sei por vagabundagem Porque eu não tomo açaí, não Mas a gente resolveu, né? É porque vem a jujuba no meio, velho Nossa, açaí com jujuba é a melhor coisa do mundo Fica durinho Mas e sorvete com jujuba? Com jujuba não? Como é o nome disso aqui mesmo? É... Não, é outro nome que fala, pô Fini Fini, isso aí, é fini isso aqui Eu acho que é fini O gosto desse aqui não é de fini, não Não é, eu comi, já comi um monte Tava vim comendo Dá um aí, velho Você nem me oferece É, eu te ofereci, você não pegou Vou pegar um dentinho pra mim ficar É um dentinho mesmo, porque não tá bom Por quê? Olha o gosto aí, tá diferente Eu sei muito borrachado, mano Não, tá com gosto de bala... Sei lá Mas é isso Come assim mesmo Você pegou, você vira Cada um com seus problemas O meu tá aqui, resolvido, ó Ema, ema, ema Tomar um sorvetinho Depois a gente vai voltar pra onde? Pra casa? Hum? O que que eu vou fazer depois? Pra casa mesmo, não tem nada pra fazer Realmente Pra onde? Pra casa? Não tem uma cidade que eu não conheço Vamos rodar um rolê, então, fechou? Uhum No dia seguinte Mano Olha a câmera Meio dia e 58 O que que eu vou arrumar? A pessoa ainda tá desmaiando, né? E aí, princesa? Pela adormecida Princesa Fiona Acordar, né, jovem? Vai não? Então tá bom Estou assustando, cara Pô, tem dia que eu acordo no meu cabelo e já parece que acorda penteado Incrível Agora que eu quero deixar ele assim não consigo, eu tenho que dormir e acordar Mas galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, acabei de acordar aqui, acordei tarde também, acabei de acordar não, tem uns 40 minutos que eu tô acordado Só que alguém ainda tá dormindo, vou esperar ela acordar e aí a gente vai apontar muitas coisas ainda aqui hoje, mas tem que esperar ela acordar e esse vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, pra você acompanhar até aqui, é nóis família Valeu, tchau, obrigado, fui!